É que já faz um tempo que a gente não se fala mais E por isso quando eu te ligo você atende Só que o problema é que agora você se envolveu com o pai E agora é só sentadão com essa raba que é demais Então vai, vai dando sentadão Jogue esse bundão Porque o Liel te mete com pressão É só colocadão Então vai, vai dando sentadão Jogue esse bundão Porque o Liel te taca com pressão É só colocadão Então vai, vai dando sentadão Jogue esse bundão Porque o Liel te taca com pressão É só colocadão É que já faz um tempo que a gente não se fala mais E por isso quando eu te ligo você atende Só que o problema é que agora você se envolveu com o pai E agora é só sentadão com essa raba que é demais Então vai, vai dando sentadão Jogue esse bundão Porque o Liel te mete com pressão É só colocadão É só colocadão Então vai, vai dando sentadão Jogue esse bundão Porque o Liel te taca com pressão É só colocadão É só colocadão É só colocadão Então vai, vai dando sentadão Jogue esse bundão Porque o Liel te taca com pressão É só colocadão É só colocadão E aí E aí E aí E aí Obrigado.